O cerrado é considerado o segundo maior bioma da América do Sul e abrange cerca de 22% do território nacional. São mais de 2 milhões de quilômetros quadrados distribuídos entre os estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Rondônia, Paraná, São Paulo e Distrito Federal. A importância dele é para a preservação ambiental. O cerrado é riquíssimo em fauna, flora. Nós estamos aqui, por exemplo, debaixo de uma frondosa árvore de pequi. É um dos frutos produzidos pelo cerrado. E aqui nós já vemos também a presença de queimada, o que é extremamente prejudicial para essa fauna e flora desse local onde nós estamos. A ação do homem tem interferido de forma negativa no cerrado brasileiro, principalmente quando o assunto é as queimadas, que têm sido constantes nos últimos dias. O prejuízo é incalculável para a fauna e para a flora. A queimada é autorizada, se circunstâncias assim exigirem. Algumas pessoas têm o costume de fazer queimada para renovação de pastagem. O que é importante dizer é o seguinte, havendo necessidade de proceder dessa forma, que recorra ao órgão ambiental e faça a coisa de forma controlada. Reconhecido como a savana mais rica do mundo em diversidade biológica, abriga cerca de 5% da fauna e flora de todo o planeta. No cerrado, é possível encontrar vários animais, plantas nativas e muitos frutos. Entre as espécies animais destacam-se o lobo-guará, a anta e o tatu-canastra. São pouco mais de 800 espécies de aves catalogadas. A ema e a siriema estão entre elas. Além dos animais e diversidades de plantas encontradas no cerrado brasileiro, os frutos do cerrado são fontes de renda para povos indígenas, quilombolas e gerazeiros. Podem ser comercializados o pequi, a mangaba, a cagaita, o baru e tantos outros. Diante de tanta beleza e diversidades, preservar o cerrado se torna uma obrigação de todos. Olha, o cerrado tem que ser preservado pela sua riqueza, tanto fauna, flora. A principal recomendação é evitar as queimadas, proteger as nascentes, proteger as veredas. Nós temos que entender que no cerrado existem as veredas. As veredas são consideradas as caixas d'água do nosso sistema hídrico, porque das veredas formam importantes rios que formam bacias hidrográficas importantes para o nosso país. As veredas são consideradas as caixas d'água do nosso sistema hídrico,